Já começa com a operação, hein? É, todo mundo me mandando mensagem. Quem é o nome? Quem é o fulano? Eu não sei não, quem fala é a polícia. Um candidato a vereador de Ipanema foi preso e carros de luxo foram apreendidos durante uma ação da Polícia Federal no leste de Minas. É a operação Expedition. É, ou Expedition. Deflagrada na manhã desta quinta-feira. O objetivo foi o combate à migração ilegal. É, deixa eu chamar o Miguel Braço. Ô Miguel, o povo está aqui e me pede mensagem ali no canto do WhatsApp para saber nome de quem, de quem, de quem. A polícia não fala o nome, né Miguel? A gente sabe até aqui que é um candidato a vereador da cidade de Ipanema. Você vai repercutir isso para a gente, por favor. Bom dia, meu amigo. Oi Nico, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Além da operação ser realizada na cidade de Ipanema, também foi realizada aqui em Governador Valadares. Esta ação cumpriu dois mandados de prisão, um deles destinado ao candidato a vereador de Ipanema, oito mandados de busca e apreensão. Além disso também, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores de até 8 milhões e 600 mil reais. Ou seja, é um tipo de bloqueio de algum produto quando não é cabível de apreensão. A Polícia Federal explicou que as investigações começaram no ano passado, depois de uma operação de combate ao tráfico de drogas. Nesta ação, foram coletadas algumas evidências que indicavam a participação do candidato a vereador na rede criminosa voltada à migração ilegal para os Estados Unidos. No entanto, nesta operação realizada nesta quinta-feira, os agentes federais apreenderam alguns documentos e veículos de luxos dos investigados. A polícia ainda explicou que durante este tempo, a organização criminosa enviou para os Estados Unidos pelo menos 70 pessoas de forma irregular. A APF ainda esclareceu que os investigados vão responder, podem responder por associação criminosa, migração ilegal e envio irregular de crianças e adolescentes. Só reforçando que a operação foi realizada aqui em Governador Valadares e na cidade de Ipanema. A informação que a gente obteve agora há pouco é que o candidato a vereador foi ouvido na delegacia e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional. Nico? É, e agora é aguardar o desdobramento disso, né, Miguel? Porque cada vez que acontece assim uma operação, costuma ter uma, duas, três fases, né? Eu sempre lembro aqui que aqui em Valadares teve uma operação que durou uma quantidade infinita de fases aí. Teve fase na Justiça Comum Estadual, né, de competência da Justiça Mineira, e teve uma fase de competência da Justiça Federal, né? Então, costuma ser recolhido aí documentos, objetos, né? Até aparelhos eletrônicos ou celulares, né, smartphone, que possam ter alguma questão relacionada ao crime. E aí vai ensejando novas fases, novas diligências, e a gente vai acompanhar de perto esse caso. É, de todo modo, já é um baque aí para a cidade de Ipanema, né, o Miguel considerando ser uma pessoa pública, né? Uma vez candidato a vereador, uma pessoa pública, né? Uma pessoa, por mais que ainda esteja longe da eleição, não tenha sido eleito, não tenha sido diplomado, não tenha tomado posse, mas é sim uma figura pública. Isso, de certo modo, interfere em todo o processo eleitoral, dá uma bagunçada na cabeça do povo de Ipanema aí, mas a polícia tem que colocar ordem, né, Miguel? Sábado teve uma operação aqui em Valadares também, né? Quer dizer, a polícia está trabalhando, está trabalhando, e a nossa missão aqui é dar a cobertura a esse trabalho e aguardar os desdobramentos dessa operação, para ver onde vai culminar isso. Obrigado, viu, Miguel? Paz para Ipanema, Miguel! Depois você volta aqui no Balanço Geral. Miguel, abraço!